Eu queria que vocês fizessem umas pesquisas por aí, a mulheres e homens estilo meu pai e minha mãe, meus pais vão celebrar 53 anos de casado esse ano. Eu queria que você perguntasse para casais como meu pai e a minha mãe, como o pai e a mãe de vocês, casais que estão juntos há 20, há 30, 40, 50 anos, quantas vezes tiveram que fechar a boca? Quantas vezes tiveram que engolir? Quantas? Há seco, por quê? Porque tinha Deus, porque eu tinha um projeto, porque eu sou humano, eu me relaciono com as pessoas e relacionar se a gente se machuca, mas o mundo de hoje ensina você a rebater. Hoje a gente vê as crianças, a televisão hoje está criando um bando de criança que já está sendo semente de inferno. Hoje tem criança de 2, 3, 4 anos de idade que fala palavrão para o pai e para a mãe, é capaz de dar tapa na cara da mãe?